Pode o papiro crescer fora do brejo, o junco germinar sem água? Verde ainda, sem ser cortado, ele seca antes que as outras ervas. Assim acabam todos os que esquecem Deus, assim perece a esperança do ímpio. Sua confiança é como filandras, sua segurança uma teia de aranha. Partilhei com José minhas últimas reflexões. Muito sábio, ele falou uma passagem de Eclesiastes que diz assim Melhor ele para casa onde há luto que para casa onde há banquete Porque aí se vê aparecer o fim de todo homem e os vivos nele refletem. Refletir sobre o fim de nossa vida pode nos assinalar os acertos e os erros que cometemos. Pensar sobre a morte nos faz refletir sobre a vida De modo especial sobre o destino que estamos dando a ela O medo que sentimos da morte manifesta nossa fragilidade Legenda Adriana Zanotto